A quinta edição da Feira do Conhecimento, realizada na Escola Aloysio Pinheiro Ferreira, em Rolim de Moura, foi elaborada pelos alunos, com a supervisão e orientação dos professores das disciplinas envolvidas em cada trabalho. De acordo com o diretor da escola, foram apresentados diversos projetos. Os projetos estão sendo organizados pelos alunos para eles terem uma forma de compreensão daquilo que é ensinado na parte de teoria. E hoje eles estão realizando a prática do projeto. E eles estão tendo essa noção de como funciona a funcionalidade daquilo que ele compõe em sala de aula. Você pode ver que tem salas aí que o ímã através da energia levanta um objeto. Além das pesquisas teóricas e práticas e da montagem das atividades, os alunos também apresentaram os projetos. Todos animados com a exibição das pesquisas, como é o caso deste aluno que juntamente com seu grupo inventou um guindaste hidráulico. Por exemplo, o nosso grupo trabalhou tudo nesse guindaste e agora entendemos muito mais da mecânica da hidráulica, de motores e tal. Também o conhecimento de que você consegue mover muitas coisas com a pressão da água e tal. Foi possível conhecer um pouco sobre química, lixo eletrônico, catalisadores, resíduos sólidos, percepção sensorial, energia e meio ambiente e até alimentação saudável. Uma verdadeira feira do conhecimento. A gente está explicando sobre as frutas e que vitamina elas contêm. A gente foi atrás de fruta. O Buriti, ele contém a vitamina A e C e é encontrado na Amazônia. E o Jabutobá, ele é bom para o cabelo e para a pele e tem a vitamina D. A feira contou com a presença dos pais e funcionários da instituição.